Vamos falar do Atlético em nome da Artefato em jogo que marcou a despedida do Mineirão nesta temporada. O Atlético venceu o Botafogo por 2 a 0 com imagens pra você da partida de ontem. A boa apresentação, o bom jogo feito pelo Atlético. Jair e Luan marcaram os gols da segunda vitória consecutiva do Galo, hein? Que garantiu vaga na Sul-Americana. Agora recuperado de um problema na coxa, Jair foi um dos principais jogadores em campo. Ele fez o quarto gol pela equipe depois de ficar mais de 3 meses sem marcar. No jogo de ontem, ele aproveitou o ótimo passe de Cazares, que de novo foi o melhor em campo para balançar a rede. O meia atacante Marquinhos, que levou uma pancada forte na cabeça, foi substituído por Luan ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o menino maluquinho fez o segundo gol do Atlético em um belo cruzamento de Patrick. Que jogou bem, hein? Ele estava improvisado na lateral esquerda. O lateral direito, o Guga, voltou a vestir a camisa do Atlético após o polêmico vídeo comemorando o título do Flamengo na Libertadores. E teve boa atuação. O destaque negativo do Galo, novamente, meu caro Lucas, foi o atacante de Santo. Um abraço, Humberto. Bom dia para você, para os ouvintes, para os telespectadores. É uma verdade, o único que destoou ontem do time atleticano. Os outros jogadores todos foram bem. O de Santo realmente fez uma partida muito mal. A fase dele não é boa. O de Santo mostrou muito pouco com a camisa do Atlético. É um atacante mais ágil que o Ricardo Oliveira, sai mais da área, disputa com os zagueiros, mas conta com a bola nos pés, mostra que falta qualidade. Esses últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro estão sendo muito interessantes para a avaliação do elenco, para ver quem é que fica para a temporada seguinte e quem pode, de repente, estar deixando aí o Galo. O de Santo já comprovou que não tem condição de ser titulado o Atlético. O próprio Ricardo Oliveira. O próprio Ricardo Oliveira, pela idade, pela fase que atravessa, o de Santo seria um bom reserva. O Atlético, ano que vem, precisa ir no mercado para buscar um camisa 9. Foi o grande problema do Atlético durante todo o ano. Camisa 9. Passou o Ricardo Oliveira, passou o Alejandro, passou o de Santo e ninguém se firmou. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, da tentativa do Atlético já em reforçar o time para o ano que vem. Agora, por falar em temporada 2020 e com relação ao técnico, fica o Wagner Mancini, o Atlético vai contratar um outro treinador? Porque recentemente o Atlético chegou até, deixou claro para todo mundo que o Wagner Mancini não vai continuar. O Wagner Mancini, para mim, não fica. Ele veio para o Atlético sabendo que ele ficaria esses três meses para tentar tirar o time da parte de baixo da tabela. Conseguiu o objetivo primeiro, escapou do rebaixamento. Conseguiu o segundo objetivo, que é levar o Atlético à Copa Sul-Americana de 2020. Mas, mesmo assim, o trabalho dele não foi bom. O Wagner Mancini fez escalações ruins, fez mudanças ruins. Não é agradável para o torcedor. Então, acho que o Wagner Mancini já contribuiu o máximo que ele poderia. Acho que o Atlético, ano que vem, tem que pensar em outro técnico. É, a rejeição é grande, né? O Wagner Mancini não pode errar. Ele tem que acertar sempre, né? Sempre. A rejeição é muito grande contra ele. Bom, vamos ouvir o técnico, então. O Wagner Mancini, ele faz uma avaliação do desempenho aí do time nessa reta final e da vaga confirmada para a Copa Sul-Americana. Então, essa foi uma opção ali, durante a partida, né? Que eu acho que deixaria o time, assim como deixou, mais leve, sem ninguém ali na frente dos zagueiros e com todo mundo recebendo a bola, passando, flutuando, né? O Cazares, ele tem essa disponibilidade no jogo para flutuar muito bem entre as linhas. Então, eu ali vendo a partida, achei que daria certo, assim como foi feito no jogo do Corinthians também. E sobre a outra pergunta, que é interessante a pergunta, o porquê que hoje a gente pode falar? Porque já se passaram 10, 11, 12 jogos, né? E aquilo tudo que vinha sendo falado, que parecia discurso furado, hoje, infelizmente, a gente está vendo. Não foi fácil assumir o Atlético numa situação onde você tinha que recuperar o bom futebol, recuperar a autoestima dos atletas, uma equipe que vinha, e eu volto a dizer isso, de 11 jogos com 9 derrotas. Então, você assume num momento onde você tem que recuperar o bom futebol, a parte técnica do jogador, a autoestima, o bom ambiente. Então, tem uma série de coisas que estão envolvidas, que se eu falasse antes, sairia ou soaria desculpa. Então, hoje a gente pode falar. Felizmente, o Atlético hoje vive, talvez, o melhor momento desde que eu cheguei, né? Então, é importante para que todos entendam que é um trabalho que vem sendo feito, nada é feito aleatoriamente, né? Tudo aquilo que é mostrado dentro do treinamento, a gente tenta fazer no jogo, né? Então, felizmente, hoje a gente teve mais uma vitória muito convincente de um time que tem o DNA e a cara que eu sempre quis. Que é muito agressivo, que joga em velocidade, que busca o gol o tempo inteiro, em nenhum momento o Atlético quis administrar a partida, e isso me deixa muito feliz. Não que não seja importante isso, também é importante na hora que você tenha a posse de bola, mas que seja uma posse de bola produtiva, e não aquela posse onde você volta o jogo, abre o time, joga no goleiro, e aí depois o adversário aperta e você tem que dar o chutão. Não, a posse que te possibilite jogar de uma forma agressiva também. Bom, aí ele, aos poucos, vem conseguindo, né? Dar o chamado DNA do Galo. Um time realmente agressivo e buscando o ataque a todo momento. Ontem não foi diferente, venceu por 2x0, poderia ter... Venceu demais. O Vinícius errou um gol. O Botafogo poderia ter saído ontem do Mineirão com uma goleada. Uma sacola cheia, voltaria para o Rico com a sacola cheia o Botafogo. O atleta dominou a partida inteiramente, o Vinícius perdeu o gol impressionante, o Giovânio, o Cazares, o Luan, ali faltou até um pouco mais de humildade de tocar a bola, preferiram resolver sozinho, e é por isso que o placar não foi maior. Mas ontem o resultado foi muito bom, o Atlético saiu do Mineirão com uma boa vitória. Bom, você falou aí do Luan, o Luan até pediu que não escalasse na próxima partida, né? Tá realmente cansado, foi poupado na partida de ontem, acabou tendo que logo foi substituir o jogador que tomou aquela pancada na cabeça, chegou a ir para o hospital, fez exame, nada de mais grave aí com o jogador do Galo. Na reta final, domingo, contra o Internacional em Porto Alegre, o técnico Mancini pretende mandar a campo aí um Atlético cheio de mudanças. Uma delas é a volta do goleiro Vitor, que estava lesionado, muita gente apostava, inclusive, que ontem ele pudesse reaparecer, mas fica para essa última partida, o Atlético fazendo um jogo apenas para cumprir tabela. Para cumprir tabela contra o Internacional, que já está garantido na Copa Libertadores, o Galo já está garantido na Copa Sul-Americana, o jogo só vale para a questão financeira, porque o Atlético, se ganhar, ele pode ganhar até duas posições, e cada casa que você sobe de classificação, sobe um milhão. Então, é importante que você consiga esse resultado. Mas eu acho também, se o Atlético poupar vários jogadores, dar oportunidade para o Vitor, para outros, também vai ser natural, até porque, tirando essa questão financeira que é importante, o jogo não vale praticamente mais nada. Matematicamente, o Inter ainda não se garantiu na Libertadores, tá? Daqui a pouco a gente vai explicar isso aí. O Galo, já pensando na temporada do ano que vem, vem se movimentando aí para tentar se reforçar. Um nome de destaque está na mira, Luan, que é atacante do Grêmio. Rui Costa, que já trabalhou, inclusive, no Tricolor, vai tentar conversar ou convencer, né, o atacante a trocar Porto Alegre por BH. O principal entrave é a fortíssima concorrência do Corinthians. O Corinthians quer também o Luan. Exatamente, quer o Luan, já fez até proposta, mas o Atlético tem que entrar nessa parada, porque o Luan é um grande jogador, não vive um bom momento no Grêmio, mas é aquele Luan campeão da Libertadores, é um jogador acima da média. É um jogador, para mim, que vem, seria um ótimo reforço para o Atlético. E já que a gente falou de Luan, o Luan do Galo, o menino maluquinho, parece que tem uma proposta do futebol japonês. Talvez pode ser negociado nessa janela aí do final do ano. É, pode ter sido o último jogo do Luan com a camisa do Atlético, já que ele não vai para essa partida lá em Porto Alegre. Exatamente. A informação do jornalista Léo Gomit é essa, que o Luan tem uma proposta para jogar no futebol japonês.